Também tem uma cicatriz no braço aqui, olha Tá bom, não é corte de suicídio Por mais que eu já me cortei, Sam Eu já me cortei várias vezes, superficialmente Porque pra quem não sabe, eu tenho crise de ansiedade Essas coisas, sabe, psiquiatra, gente Só uma psiquiatra que sabe E olha que nem sabe de tudo, né Porque eu tenho medo de contar, ele acha que eu tenho um problema E me internar Prostituto, né, tá me devendo um remédio Minha neca tava fazendo oração, ela colocou na mão na minha barriga E falou assim, você tem uma lombriga dentro de você Que você come, 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 vai tudo pra ela Eu falei assim, gente, se for tudo pra ela Ela, né, glória a Deus, amém Tá me ajudando bastante Mas minha fome é saciada, né Então, ou vai pro meu estômago que enche Depois diminui o que eu quero comer mais Ou vai pra essa lombriga, né, essa lombriga fantasma e espírita Que eu nunca vi Nos coisas raio-x que eu já fiz Ela falou assim, a partir de hoje vai sair E eu, Senhor, glória a Deus, não tira essa lombriga Continua com ela aqui, pelo amor de Jesus Cristo E não, eu não sou garoto de programa Eu não sou prostituto, por mais que pareça, né Tenho uma vida assim, bem quengueira Bem quenguice, bem piranha Eu já passei dos 20 anos Sim, gente Com esse rostinho aí de 15 Corpinho aí de 18 Desnutrido, né Uns 17, 16 corpinho ali, ó Ai, que delícia Mas tô quase nos 30 Misericórdia Credo Até arrufiei Quando eu falo isso Jesus Satanás Sai Show de mim, Jesus Amado, Senhor Credo Curto os dois sexos Ah, na verdade, eu curto pessoas, né Sempre pergunto Ai, você é gay Ai, você é bi Ai, você é o cara da 4 Gente, curto pessoas, né Independente do sexo Se eu me sentir atraído Tô ficando Mas eu não ligo, não O que a pessoa quiser achar Tá achando Mas quem tá vivendo a minha vida Quem tá ficando Quem tá pensando É eu E antes de eu começar A me envolver com meninos Eu ficava muito com meninas Eu era bem galinha, né Gostava muito de ficar com menina também Cada dia era uma Ai, era muito bom Ainda bem que nessa época Eu usava camisinha Porque pensou Eu tivesse filho hoje em dia Porque eu era meio desnaturado, né Eu era meio desnaturado Tem uma vez que eu fiquei com a menina Que eu levei com a minha avó E ela queria fazê-la Não, não é que a minha avó Falei assim Não, você tá ficando louca Minha avó, né Hibernada Não remeja ali do lado Você tá ficando louca Ela levou a rasteira Minha avó Ela é possível Eu levou uma toca Dentro do bolso Fui no banheiro da escola Quando eu voltei Que isso Assustei com a menina lá De toca rodada Ai, gente Parecia muito tempo Olá, cheirosos Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam Maravilhosos Pois bem Enfim, né Finalmente venho aqui Com esse vídeo Que algumas pessoas Já me pedem Há bastante tempo E só falta, né Chegar aqui hoje E eu fizer esse vídeo Depois de, né Longos tempos E ninguém vê, né Ninguém vê essa palhaçada aqui Mas enfim Pra quem tá aqui hoje No conceito Falaremos aí Alguns fatos sobre mim 50 é muito? É, mas vou desenrolar Com vocês aqui Que tem bastante Que sabe Sai uma segunda parte, né Não Não vou aprofundar Nas histórias Um tanto quanto Elas peculiares, né Pra quem acompanha Aqui as lives Sabe que eu tenho Aquele quadro, né Meu passado me condena E eu conto alguns Podrezinhos pra vocês Que muitos adoram Né Mas como muita gente Não vê live, né Até o final Eu venho aqui nesse vídeo Mais assim Resumidamente Trazer esses fatos Pra vocês Caso queiram Mais detalhes De uma história Eu posso trazer um vídeo Só sobre aquela história É só deixar aqui nos comentários O tempo que aparecer Qual o fato Que vocês querem Que eu aprofundo mais Tá ok? Olha, eu estou aqui Destruído Mais pleno Né E no conceito Anotei aqui Algumas coisinhas Né Pra Ficar mais fácil De eu lembrar Aqui no vídeo Primeiramente Eu sou o Ander Né Ander Rocha Não necessariamente Ander Mas Ander É apelido Tá bom? Não é Anderson Gente Mulher Para de me chamar de Anderson Então é uma mulher Que só me chama de Anderson Gente maravilhosa Né Sempre aqui presente Mas esse Ander Aí é Ander de Credo É Dré Tá? Vocês já entenderam Né André Rocha Mas enfim Não gosto do meu nome Já tentei mudar Fui lá no cartório Para poder mudar Né Plenamente cheguei lá Não sou nome binário Então né Eu teria que pagar Enfim Né Voltei pra casa Plenamente Assim Pra que gente? Leva meu nome Pro túmulo mesmo Tá ótimo Pagar pra isso Palhaçada E não Eu não sou garoto de programa Eu não sou prostituto Por mais que pareça Né Tenho uma vida assim Bem quengueira Bem quenguice Bem piranha Aqui nos vídeos Bom Sou assim no cotidiano Mas antes eu era bem tímido Gente Sempre fui muito tímido Sabe Aquele de trancar o cu Que não passa nem sinal de wi-fi Sabe A bosta fica pulsando ali Pra sair do boga Mas não consegue Porque tá travado E eu nunca né Fui de ligar o botão Por foda-se da vida Depois desse tempo Que eu comecei né A me abrir mais Deixar de ser tímido Né Não abrir lá atrás Me abrir Né Vividamente Abrir meu pensamento Tal e tudo mais Depois de Me descobrir Como pessoa Aí sim Eu liguei o botão No foda-se Né E tava cagando Para a opinião alheia Porque sim Não sou de me importar Com nada Que as outras pessoas Falam sobre mim Minha mãe tem um medo Enorme Mas eu Ai que bosta De cabelinho de perereca Gente Depois que eu me aceitei né Desse jeito que eu sou Porque eu sou né Gente Desbocado Debochado Sarcástico E por aí vai né Gente Por aí Ladeira abaixo Muita gente não gosta De mim Desse jeito que eu sou E eu Nossa Foda-se Caguei né Gente Gostou de mim Nossa Maravilha Te quero pra minha vida Não gostou Tô cagando e andando Né Aceita que dói menos E eu sou aquela pessoa Que vai rebater Vai rebater Antes não Antes eu ficava quietinho Já banhei na escola Nossa senhora Eu já levei muito burro Né Mas já chutei também Já mordi Já sentei burro Já joguei ovo na casa dos outros Ai tempos bons gente Ai que tempos bons Diminuí o chinelo da minha mãe Quando ela me dava o acorreado Do meu pai Ai misericórdia gente Ai eu sofri Me espancaram Na infância Hoje em dia Não podem fazer isso né Gente Hoje em dia Eu não posso fazer isso com crianças Se eu tivesse Filho Porque eu ainda quero Ter um filho Sou bem aleatório Eu sou libriano Cada hora eu tô conversando De uma coisa Depois eu volto pra outra Não sei nem se vai Vou conseguir numerar Essa merda aqui gente Mas vai escutando Desembolar aí Vai escutando Eu já passei dos 20 anos Sim gente Com esse rostinho aí De 15 corpinho aí De 18 Desnutrido né Uns 17 16 corpinho ali ó Ai que delícia Mas tô quase nos 30 Misericórdia Credo Até arrufiei Quando eu falo isso Jesus Sacanácio Sai Show de mim Jesus Amato Senhor Credo Ai hoje em dia acontece Tanta coisa na minha vida Sabe Tanto elas boas Quanto negativas Porque ninguém vive Alegremente né Alegremente a vida toda Né Todo mundo tem altos e baixos Tem hora que eu até penso Que eu dancei Né Polidense no crucifixo E de cabeça pra baixo Por que eu não coloquei Esqueleto na cruz Eu dancei polidense Pois é meu amor Até no chão Que nem Leonese Né Desci do céu Até o inferno Misericórdia Jesus amato Pra acontecer tanta coisa Assim na minha vida E eu fiz né Essa tatuagem aqui ó Essa daqui eu paguei Pra mim poder fazer né Óbvio Poder cobrir A imperfeição que eu tinha feito Porque eu tinha feito A tatuagem clandestina Pois é Na época de escola Tal A menina tava A amiga Da minha amiga Colega né Porque não era amiga A minha amiga Tinha uma colega Não peraí Eu e minha amiga Andava num grupinho né De pessoas tal E nesse meio Tinha uma menina lá Que tava ficando com carinha Que a gente acaba de sair da prisão Aí ele era tatuado tal Muito gente boa Aí essa minha amiga Ia fazer tatuagem Eu falei assim Se você quiser eu faço também Já contei essa história Mais detalhada aqui Né Juntou um grupinho tal Teve gente que foi por a língua Teve gente que foi lá Só pra beber Outro foi pra bicar Eu fui pra bicar Acabei tatuado Né Gente tatuou uma coisa Horrorosa Parecia uma tribal Miturada com um escorpião Ficou feio pra porra Doeu muito Tadinho do tatuador né gente Que teve né Teve bom senso E nossa gente Ele me aturou tá Ele me aguentou Porque eu arrumei um escândalo Que misericórdia Aí quando eu completei 18 anos Que eu comecei a trabalhar Pra eu poder pegar Meu primeiro dinheirinho né Pra eu poder comprar um Xbox Que eu nunca nem paguei Meu pai foi pra SPC por causa disso Né Aí pelo menos eu paguei minha tatuagem Paguei minha tatuagem Já vendi foto também Naquela época Poder ter um mau dinheirinho Porque eu já vendi foto Já vendi foto sim Do meu corpo plenamente lindo e sedutor E paguei muita coisa com isso né Aí juntava minha renda Juntava o dinheirinho que eu ganhava Porque né gente Pagando bem Que mal tem Mas não me prostituia Tá bom Por foto sim Mas meu corpo plenamente Né No não E já me pararam Várias vezes Na rua Sempre que eu Quando eu tava parado lá no poste Perto da minha casa Que eu já mudei muito né gente Se fosse pior que cigano Né Tô pior que cigano Porque cigano hoje em dia Tá construindo casa né Aí a gente não A gente só vive mudando Mudando, mudando, mudando E a gente já rodou Essa cidade aqui tudo né Agora mudar pra fora Que é bom Que eu queria Não Né Ninguém quis mudar pra fora Minha família Minha mãe prende aqui Não vai meu filho Esse meu corpo Né Mãe é assim Aí não acho que eu ficava lá Esperando ônibus né Já passou O carro parou Né Me dando carona Falei assim Estou indo pra escola Ele falou assim Eu também Sendo que nem sabia Eu nunca estudava Né Já rejeitei os carros Já rejeitei taxista Né Porque nem o dinheiro eu tinha Falei assim Eu te levo na volta Você me paga Que volta gente Só se for na volta de Cristo Não então na volta do meu corpo Aí ando no Rio Ou então no Corre Porque aqui na cidade Tem a Corre E não rio E já me pararam várias vezes Tanto na ida Quanto na volta Até andando na rua gente Já mandou entrar Né Já perguntou quanto que é o programa Quando eu ficava parado na rua Esperando ônibus Só por causa do meu look Né Do jeito que eu visto Já fui assaltado Quando eu fui pra outra cidade Sozinho Né Desviou o caminho Já contei essa história aqui Né Que tá bem babadeira Já fui pra casa De desconhecido Também Né Já fui beber Tal No bar com desconhecido Aí acabou que eu fui pra casa Aí a pessoa queria Né Possuir meu corpo Eu saí de lá Revoltado Traumatizado Mandei mensagem Assim pra amigos Que eu tava com muito medo Gente Nossa Tem uma vez também Que parou um carro Lá em casa Não que eu morava Meu pai Se eu descobrir que você tá fazendo alguma coisa Eu acabo com sua raça Né Nem vida Eu imaginava que eu teria mais Né Depois daquilo Porque eu fiquei traumatizada Nunca contei isso Só uns amigos meus que sabem Dessa história Né Ai gente E eu não fiz nada Tá Não fiz nada Sério mesmo Fiquei morrendo de medo Todo mundo sabe que eu tenho um ET aqui dentro de casa Né Porque nem cachorro É porque Noah é um ET Né É uma possessão em pessoa Eu chamo ele de possessão Porque ele se manifesta vários espíritos Né Meu cachorrinho maravilhoso Que eu tenho vontade de arrancar a alma dele no corpo Quando eu era mais novo Eu já tive falta de ar Né O médico me proibiu várias vezes de tomar refrigerante Falei assim Jamais Posso morrer Mas sem Coca-Cola Jamais Porque eu amo Coca-Cola É meu vício O único refrigerante que eu consigo tomar até o fim Coca-Cola Os outros Não me desse Já levei várias ferroadas de abelha Quando teve um enxame Que um cara do menino Foi lá mexendo com o do cara Quase que morreu Né Não achei bom Bem feito Mas se eu tivesse quase perto da morte Meu amor Ai Eu matava ele Tanto no céu Como no inferno Se eu encontrasse a alma dele Porque nesse dia Desceu todo mundo Correndo Tanta gente Levou ferroada de abelha Tanta gente No hospital Que a gente foi pro hospital Ficou internado Né Com aquele enxame de abelha Já contei essa história aqui Já tive um canloide enorme aqui na minha orelha Gente E quem fez a cirurgia pra mim Foi um cirurgião plástico Na verdade ele é dentista E eu consegui arrancar E eu consegui arrancar aqui Graças ao meu tio Que conhecia ele Gente Já fui ameaçado de morte Sim Eu tinha um amigo Que era mais de assim Oito anos de amizade Meu amor Pensei que seria eterno Pra vida toda Ela começou a namorar Um mimo Gente Pensei que era o cachorrinho de rua Só que era o cachorro da vizinha Que morava lá Pra frente Ele passou o dia todo lá em casa Dormiu lá em casa Coloquei minha amantinha de criança pra ele Minha mãe quase Que me matou Mãe tentando expulsar o cachorro De dentro de casa O cachorro plenamente assim Gente Esperem não acordar Que eu tava fingindo Que tava dormindo no sofá Mas eu tava dormindo mesmo Porque eu peguei num sono gostoso O cachorro também Né Dei um banho nele Ele teve um dia de princesa Gente Sério Amo música Sou viciado em música Eu escuto música 24 horas Gente Cagando Tomando banho Tudo Amo cantar também Hoje eu queria tá bem Pra te levar por aí Ser engraçado Bem disposto E te convencer de mim Eu entendo Querer mais Por isso eu parei de ligar E afundo Seguindo pessoas Que eu odeio No meu celular Eu quero ser melhor Me quero mais bonito Tá bom Eu ando pela rua E nada mais me surpreende Tá bom Porra eu não quero ser Triste pra sempre Tô desafinado hoje Ai todo mundo sabe Daquela história Que eu fiquei bíblia Dando cavalgada Né gente Fiquei bíblia Dei o maior trabalho Pra pessoinha Pra minha amiga Minha amiga ficou mais bíblia ainda Né gente Ela caiu no chão Coitada Vomitou tudo Ela foi parando de carro em carro Até chegar de madrugada Quando chegou de madrugada A gente teve que tacar na cama Lá a mãe dela Veio louco Correndo Falei assim Tchau com Deus Boa noite Só que ela tá dormindo E a gente saiu Gente No outro dia Ela não lembrava de nada Né Toda vomitada na cama Dela Ai Foi uma loucura Já mijei na calça Dentro da sala de aula Já A professora Não deixou eu sair Pra poder mijar Falei assim Então eu vou fazer Aqui mesmo Né Ordinária Daquela professora Tá Mijei gente Mijei plenamente Assim ó E passei o recriso Na sala de aula Né Mijado Até que me arrumou um short Que ela saiu Pra poder arrumar um short Pra mim Do piu piu ainda Do piu piu e pra jola Pois é gente Ai eu lembro dessa época Né Ai a maminha muxa do babá Que tá escrito aqui Porque eu já chamei Minha babá de maminha muxa Menino ganhou um couro Que vocês nem calculam Né Eu lembro desse dia até hoje Que eu ganhei uma surra Né Chinelada Foi a chinelinha da minha mãe Aquela rastelinha sabe Que dói muito Arde Foi atrás do armário Que tinha lá em casa Ai foi uma loucura Maminha muxa ordinária Que contou pra minha mãe Ai eu já fiquei internada Com aquela bolinha do meu saco Eu contei essa história aqui né De mudando aqui o lixão Na mãe Lucinda né Arrumando o quarto Que minha bolinha do saco Parecia que saiu do lugar Né Eu tive que ir pra escola Porque de tanto que eu mentia Que ela tava passando Mas minha mãe não acreditou Chegou Sentei na cadeira Falei Sei tô passando mal A pessoa Você acabou de chegar Falei assim Pois é Acabei de chegar E tô saindo Desci pra diretoria E fui lá falar Só que eu não queria falar O motivo Né Ai chegou lá Eu tive que ficar internado O médico foi catucar Minha bolinha lá Sabe que nem faz Que nem faz O tração na barriga Na mulher Pois é Tava lá catucando Minha bolinha Meu coisa começou A ficar ereta E foi assim Que que é isso Falei assim Para de mexer Então gente Não tem como usar um anestesiador Porque tava doendo muito Tava doendo muito Um dia eu abriu profundo Mais essa história também Já roubei Já roubei Gente Quando eu era mais novo Tava lá com meus primos Né Amigos Tal daquela época Que eu era bem mais novo Ganhei uma surra também Tinha ganhado 5 reais Que eu tava com as moedinhas Eu falei que comprei Tudo com aquele dinheiro Dos 5 reais E a gente tinha pegado Robozinho Tinha pegado uns livros Tinha pegado um monte de coisa Sério Não me orgulho Meu pai Gente Me deu uma surra Que vocês nem calculam Aí nisso Não me orgulho disso Óbvio Aí nisso Meu pai fez a gente Voltar na loja Entregar pro dono da loja E o dono da loja Ficou assim Surpreso Como que vocês arrumaram isso Falei assim Quadrilha Né Lá casa de papel Né Da antiguidade passada A gente ficou morrendo de vergonha E eu me endiretei Óbvio E depois disso Já trabalhei na loja também Depois disso Duas vezes Depois dessa surra Que eu apanhei Da seleção de vida Que eu levei Da família Nunca mais Peguei nada Nunca 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 roubei Gente Só uva no mercado Maçã Essas coisas que a gente come na hora Né Pega um salgadinho Come e não paga Né Mas tirando isso Nunca mais roubei na vida Só quando eu era criança Né Que eu tenho trauma Tenho um pavor disso Odeio Que nem quando alguém me segue Dentro da loja Sabe Achando que vou pegar alguma coisa Amor Já arruma um barraco Já arruma um barraco Que nem aquela piranha Que vem atrás de mim No dia que tá a escola em vinho Que eu demoro uma eternidade Pra escolher vinho Né Falei Ah você acha que eu ia roubar vinho Ah pelo amor Né Já falei com ela Que é a piranha Já contei a da vez Que joguei ovo na casa da vizinha Né Do menino que eu odiava Joguei ovo na casa dela Né E meu tio fez o estilo a limpar Que me deu um peteleco na cabeça Ah é cigarro Eu odeio o cheiro de cigarro Tenho foto de Ah Já traguei Já traguei Foi gostoso Não Né Porque cigarro envelhece a pele Gente Envelhece a pele Mas enfim Momentos Ah é Quem me acompanha aqui Sabe que meu cabelo era grande Né Que eu deixei crescer Por muito tempo Tá Um O que Uns dois anos Tendo cabelo grande Tá Eu amava Só que eu sempre era confundido Com a mulher Né Uma piranha Uma prostituta Pra dar vida Ai mostra o peitinho Pois é gente Era assim Uh gostosa Pensava até que era um travesti Já fui confundido também Com transexual Pensou que eu ia virar transexual Pensou que ia arrancar meu Né Coisa né E colocar uma pepeca Mas não gente Nunca tive essa vontade Sabe Meu corpo Me considero um homem cis E gosto do meu corpo Do jeito que ele é Quero vir na próxima vida Gostando dos dois sexos Sim Eu curto os dois sexos Mas na verdade Eu curto pessoas Né Sempre pergunto Ai você é gay Ai você é bi Ai você é o cara da 4 Gente Curto pessoas Né Independente do sexo Eu me sentir atraído Tô ficando Mas eu não ligo não O que a pessoa quiser achar Tá achando Mas quem tá vivendo minha vida Quem tá ficando Quem tá transando É eu Né E antes de eu começar A me envolver com meninos Eu ficava muito com meninas Eu era bem galinha Gostava muito de ficar com menina Também Cada dia era uma Ai era muito bom Ainda bem que nessa época Eu usava camisinha Porque pensou Eu tivesse filho hoje em dia Porque eu era meio desnaturado Eu era meio desnaturado Tem uma vez que eu fiquei com a menina Que eu levei com a minha avó E ela queria fazê-la Com a minha avó Falei assim Não Cê tá ficando louca Minha avó é hibernada Não remeja ali do lado Cê tá ficando louca Ela levou a rasteira Minha avó Não sei nem se ela devolveu Coitada Da minha avó Ela era possível Eu levou uma toca Dentro do bolso Fui no banheiro da escola E quando eu voltei Que isso Assustei Com a menina lá De toca rodada Ai gente Parecia um ET Ai tem até o biquinho Do peito de Marcela Porque lá em casa Quando eu tava ficando Com uma outra menina Né Ela levou a amiga dela Marcela Todo mundo já sabe Dessa história Ai meu primo Que tava morando lá em casa Durante esse tempo Ficou com a Marcela Ai o biquinho Do peito de Marcela Tem história pra contar Quem queira mais detalhe Já tem um vídeo Aqui na live Tá bom O bico do peito de Marcela Que meu primo saiu do quarto Correndo Marcela tentando Botar o biquinho do peito Foi uma cena gente Pavorosa Foi muito legal gente Eu amei aquele dia Mas lá no vídeo Eu conto detalhes Tá bom Do biquinho do peito de Marcela Eu amo RBD Nossa Minha vida toda Eu amei RBD Nossa Amo 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 Ai eu não comia chocolate Gente Antes de fazer Tratamento com rogutão Eu não comia chocolate Nem por nada Nessa vida Eu também não como carne de porco Eu como bacon Porque o bacon Não é a carne específica Aquela carne branca Agora a carne em si Eu não como Porque eu tenho alergia Eu começo em pelota todo Em pipoca todo Nossa senhora Eu pareço um demônio Depois que eu como carne de porco Mas a pele Feijoada Essas coisas Eu como sim Porque tem colagem Naquela gordura Eu como sim Tá bom Impressionante Que eu odiava carne de boi E hoje em dia Eu amo carne de boi Loucura né Loucura Ai tem uma vez aqui Que eu fui fritar ovo Pela primeira vez gente Eu queimei Pulou aqui no meu braço Aqui eu tenho uma marquinha Que até hoje Queimou Enxou De uma bolha Que nunca mais Eu fui fritar ovo Na minha vida Não gosto de fritar ovo Sério Eu tenho pavor Eu tenho trauma Também tem uma cicatriz No braço Só que olha Tá bom Não é corte de suicídio Por mais que eu já me cortei Sério Eu já me cortei várias vezes Superficialmente Porque pra quem não sabe Eu tenho crise de ansiedade Essas coisas Mas muita coisa que acontece No meu passado Que eu não venho em questão De contar aqui Coisas assim Pessoais mesmo Só um psicólogo que sabe Psiquiatra gente Só um psiquiatra que sabe E olha Que nem sabe de tudo né Porque eu tenho medo de contar Ele acha que eu tenho um problema E me internar Prostituto né Tá me devendo um remédio E enfim Cheirosos Já me cortei Mas Isso não vem ao caso Não quero falar sobre isso Ah é Essa cicatriz Que eu tava andando Em cima do tronco podre Aí eu caí Eu tinha uma cerca Que dividia a vizinha Lá de casa Minha mãe me puxou Porque ela tava conversando Com a vizinha Focando Aí eu escorreguei No tronco lá né E passei Meu braço enfiou assim Na cerca Minha mãe me puxou Com todas as forças Né E eu falei E ganhei esse corte aqui Se ela não tivesse me puxado Meu amor Tinha cortado aqui tudo Aqui ó Lastrado Bobear tinha morrido Naquela época A minha cantora Favorite Harris Né Rainha Avril Lavigne Gente eu amo Avril Lavigne Avril Lavigne Melanie Martins Ariana Grande Mas Avril Lavigne Meu amor É conceito Eu nunca gostei Da minha testa Né Minha testa é muito grande Né Muita gente fala assim Ai Ana Para de palhaçada Mas gente Fazer o que né Tem coisa que a gente não aceita No corpo da gente A gente não é obrigado a aceitar tudo Tem gente que fala assim Aceite do jeito que você é Palhaçada Você tem que aceitar Do jeito que você quiser Do jeito que você acha Melhor Se você quiser mudar Tem dinheiro pra isso Mude O problema é seu A vida é sua Você não tá feliz Mude gente Mude se você não tá feliz Palhaçada Tem gente que Ai nossa Aceita do jeito que você é A Meu boga Meu boga Se você não aceita Se você não aceita Coisa errada É criticado É criticado É criticado Mexe com você Com essa sexualidade Olha com aquela cara de deboche Pra ela Porque quando a gente Glória a Deus Amém Tá me ajudando bastante Mas minha fome é saciada Então ou vai pro meu estômago que enche Depois diminui o que eu quero comer mais Ou vai pra essa lombriga Essa lombriga fantasma espírita Que eu nunca vi Nos coisas do raio-x que eu já fiz Ela falou assim A partir de hoje vai sair E eu Meu Senhor Glória a Deus Não tira essa lombriga Continua com ela aqui Pelo amor de Jesus Cristo Né Ai gente Tem uma vez que eu tava trabalhando Que eu discuti com um cliente O cliente me ameaçou Falou assim Que eu joguei o alface dele Dentro do carrinho Eu tava embalando Tava colocando assim Eu peguei o alface assim Gente Coloquei assim Soltei de levinho Em cima dos trens Pra não amassar E ele falou Que eu joguei Eu falei assim Eu vou ali Vou falar com Lá no saque das piranhas Que não me gostavam de mim Porque eu meti a língua mesmo Porque eu não era obrigado a aceitar Eu tava trabalhando lá E mandando em mim Ah Só porque é um cargo superior Não aceitava mesmo Né Eu não sou obrigado Não nasci pra ficar calado Pra ficar aceitando Debauchado minha cara Não amor Né Tava lá trabalhando Tranquilamente O cara veio lá Discutir comigo Falei assim Eu vou ali Vou reclamar de você Se eu for ali Você perde seu emprego Falei assim Pega e vá Né A câmera tá aqui na frente Fique à vontade Porque a câmera tava filmando tudo Né E eu discutia com o cliente mesmo Diz que o cliente tem sempre a razão Ah a razão Amor Vem cá se me humilhar Não Pode ter razão Mas se for me humilhar Vai levar E pra terminar por aqui Por enquanto Eu coleciono perfumes Né Amo colecionar Tô colecionando pelúcias também Amo Chuck Meu vício Amado Eu odiava filme de terror Mas depois disso Né gente Comecei a gostar Porque sou viciada em filme de terror Amo muito Amo série Eu sou consumista Sim Né Sou um verdadeiro caça niques Meu amor Pois é Eu procuro as coisas assim Nos lugares mais obscuros da internet E enfim Vou parar por aqui Breve Talvez Dependendo da percussão desse vídeo Eu posso ir trazendo a outra parte Com mais fatos Mais detalhados E quem gostou Deixa aquele like maravilhoso Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E compartilhe esse vídeo Pra ter sempre novidades Comente aqui embaixo Para uma parte 2 Ou parte 3 E o que vier para frente Um beijão E até o próximo vídeo Bye Bye Bye